Salve salve! Começando mais um videozinho, esse é o canal do Joura, tá pescando, tá gravando Aqui na minha frente o Thiagão com a moto dele totalmente preparada por ele né Essa 250 anda muito brother, a relação dela é animal cara, olha lá como é que ela acelera Me amarro nisso velho! Carabela! Vambora, muito animal, muito animal Olha velho Então vamos lá Então vamos lá 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 Olha o cara, velho 150, velho Caralho Muito animal, muito animal mesmo Olha o cara 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 Um abraço a todo mundo, salve salve tamo junto Para aqui Olha o cara 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 Olha o cara